O modelo de chefia é um modelo retrô, desumano, porque ele é baseado na autoridade do cargo. Queridão e queridona, já se inscreveu no meu canal? Já ativou as notificações? Aproveita e convida as pessoas do seu relacionamento, que você ama, para ter acesso aos conteúdos do meu canal. Então as pessoas não são importantes nesse modelo de chefia, ok? As pessoas são um mero detalhe da produtividade, da simples produtividade. Então, no modelo de chefia, o lance é, vamos produzir e o resto que se dane. Então lidar com um chefe é sempre muito difícil. Pode parecer um jogo de palavras, mas o que acontece? O chefe não tem habilidades interpessoais. Essa é uma característica curiosa do chefe. Consequentemente, ele não sabe se comunicar adequadamente, ele não é um especialista em pessoas, porque em geral ele nem tem interesse nisso, ele não é empático, então ele não quer saber se você faltou porque sua mãe morreu, se você não sei, ele não quer saber disso. Ele não quer saber se você faltou no trabalho porque você passou mal, ele não quer saber. Ele não está preocupado com essas coisas. Muito embora ele possa ser, e geralmente ou é, competente, porque alguém para estar num cargo de chefia, teoricamente, é uma pessoa competente. Mas não é líder. Não tem as características de um líder. Na maioria dos casos, problemas com o chefe não são problemas de ordem pessoal. Por isso que é importante você saber lidar com o chefe. E mais, a sua permanência na empresa depende disso. A sua saúde emocional, psicológica, depende de uma boa relação com as pessoas com as quais você trabalha, com as quais você convive a maior parte do seu tempo, e sobretudo com o cara que está à frente do negócio, com o chefe, que é o sujeito que está ali comandando o barco. O que é o sujeito emocional, psicológico, 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 psicológico Obrigado.